Salve, salve, meus queridos alunos do segundo ano! Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite! Estamos aqui novamente e vamos fazer a correção do nosso exercício, aquele que eu passei sobre o movimento harmônico simples, ok? Então vem com o tio Jack, eu vou ficar aqui no meu cantinho, e nós vamos corrigir esse dever, esse exercício, e vamos tirar nossas dúvidas, né? Vamos lá! Tá? Pessoal, a primeira pergunta diz assim, um corpo em movimento circular uniforme completa 40 voltas em 5 segundos. O período e a frequência em hertz, tá? O período em segundos e a frequência em hertz do movimento são respectivamente. Cuidado, ele quer saber primeiro o período e depois a frequência, tá bom? Primeiro o seguinte, Lembra que para calcular a frequência, nós temos duas opções. A frequência, ela pode ser dada pelo inverso do período, tá? Ou então nós podemos usar essa seguinte relaçãozinha aqui, ó. A frequência é igual ao número de voltas dividido pelo tempo que ela levou para dar esse número de voltas. O número de voltas foi justamente 40, né? Ela disse que deu, a questão falou que o corpo deu 40 voltas e o tempo falou aqui, ó, 5 segundos. Então a frequência vai ser 40 dividido por 5. 40 dividido por 5 vai dar 8 hertz, tá bom? Muita calma, não sai marcando nada ainda. Agora nós vamos encontrar o período, tá? Como é que nós vamos fazer para encontrar o período? É o seguinte, o período, né, ele pode ser dado também pelo inverso da frequência. Ou seja, o período T é igual a 1 sobre F. O F, nós já temos que a frequência é 8 hertz. Então o período vai ser 1 sobre 8. 1 sobre 8, gente, vai dar 0,5 segundos, ok? Então a resposta correta seria o quê? Seria 0,125, tá bom? Falei 0,5, mas foi engano meu. É 0,125 segundos. E a frequência é 8 hertz. Por que eu falei primeiro período? Porque ela quer, nessa ordem, período e depois frequência. Então, ó, a resposta correta seria a letra A. O período 0,125 e a frequência 8. Opção correta, letra A, ok? Vamos agora para a próxima questão. A próxima questão, ela é simples, tá bom? Ela diz assim, o período do movimento harmônico simples de um pêndulo simples. Item A, depende da massa. Item B, depende da amplitude. Item C, depende da aceleração gravitacional local. Item D, independe do comprimento do pêndulo. E aí o item E, diz que ele independe da frequência de oscilação. Galera, você vai lembrar que o período de um pêndulo simples, ok? Ele é dado por essa regrinha, por essa equação. O período, que é o T, é igual a duas vezes o π, vezes a raiz quadrada de L sobre G. O π é uma constante, que vale aproximadamente 3,14. O L aqui, ele é o comprimento. E o G é a aceleração da gravidade. O comprimento do pêndulo, tá? E aqui, galerinha, observe. O item A, diz que ele depende da massa. Pessoal, tem massa aqui? Não. Aqui não tem massa na nossa equaçãozinha. Então, item A está descartado. Item B, depende da amplitude de oscilação. Galerinha, também não tem amplitude de oscilação na nossa regrinha aqui, na nossa fórmula. Está errado, não depende da amplitude, realmente. O item C, depende da aceleração gravitacional local? Olha aqui, sim, né? Você observa, se eu aumentar o G, o período diminui. Se eu diminuir o G, o período aumenta. Então, o período, ele realmente depende da aceleração gravitacional. Letra C é a resposta correta, tá bom? E vamos ver aqui, só para descartar as outras. O item D, independe do comprimento do pêndulo? Na verdade, ele depende, né? E aqui diz que ele independe. Então, o item D está errado. E o item E também está errado, porque ele diz que independe da frequência de oscilação. Galerinha, a frequência e o período, eles andam juntos, ok? Independe do outro, tá bom? O período depende da frequência e a frequência depende do período, ok? Vamos agora para a próxima questão. Questãozinha simples de aplicação daquela regrinha que nós acabamos de conhecer. Melhor, de rever. Determine o período de oscilação de um pêndulo simples, que possui comprimento de 4 metros, oscilando em um local onde a aceleração da gravidade corresponde a 9 metros por segundo ao quadrado. Dados, π igual a 3. Galerinha, você vai usar aquela regrinha, né? Que eu acabei de mostrar. Período é igual a 2 vezes o π vezes o L sobre o G. O L é o comprimento do fio, do pêndulo, e o G é a aceleração da gravidade local. O 2 vai multiplicar o π. E o π nós consideraremos, aliás, consideraremos sendo igual a 3, tá? Isso aqui foi o que a questão pediu. Então, vai ficar de que maneira? Substituindo aqui, ó. O L é 4, o G é 9. Vai ficar 2 vezes 3, vezes 4, vezes raiz quadrada de 4 sobre 9. Ora, galerinha, raiz quadrada de 4 é quanto? 2. Raiz quadrada de 9 é quanto? 3. E bem aqui, 2 vezes 3 vai dar 6, né? Então, olha como é que fica. T é igual a 6 vezes 2 sobre 3. 6 vezes 2 dá 12. 12 dividido por 3 vai dar 4. A resposta correta é o item D. 4 segundos, tá bom? É o período de oscilação desse pêndulo. Vamos agora conhecer outra questão, também simples, somente a aplicação da nossa fórmulazinha. Mas, ó, cuidado para não bobear, tá? Essa questão diz o seguinte. Uma mola de constante elástica igual a 20 N por metro é presa a uma massa de 0,2 kg. Quando comprimida, essa mola passa a oscilar, descrevendo um movimento harmônico simples. Determine o período de oscilação. Olha aí, de novo, que é o período de oscilação. Só que dessa vez é o de uma mola, né? É um sistema massa-mola, ok? Se eu tenho um sistema massa-mola e quero descobrir o período de oscilação, a gente vai ter que o período vai ser igual a 2 vezes π, vezes a raiz quadrada da massa sobre a constante elástica. O m é a massa, o k é a constante elástica. Ora, a massa, nós sabemos que é 0,2. A constante elástica, que é o k, sabemos que é 20. Então, aqui o π, nós vamos considerar ele sendo igual a 3, né? De acordo com a questão. E substituindo na nossa equação, olha o que é que nós vamos ter. t igual a 2 vezes 3, vezes raiz quadrada de 0,2, dividido por 20. t é igual a 2 vezes 3, dá 6. 0,2 dividido por 20, né? Como não tem raiz quadrada exata, nem 0,2, nem 20, você faz logo a divisão para ver o que é que dá. Você divide 0,2 por 20, vai dar 0,01. E agora, 0,01 tem realmente uma raiz quadrada exata. t vai ser igual a 6 vezes raiz quadrada de 0,01 é igual a 0,1. 6 vezes 0,1 dá 0,6. Então, aqui a resposta correta é a letra C, tá bom? 0,6 segundos. Boleza, somente a aplicação da nossa fórmula, tá? A última questão do nosso exercício, ela diz assim, olha. Em relação ao movimento descrito por um sistema massa-mola ideal, livre de quaisquer forças dissipativas, assinale a alternativa correta. Olha, meu nobre colega, se liga que essa questão tem um pequeno detalhe, aliás, tem um pequeno detalhe, que ele pode fazer você bobear, tá bom? A primeira, o item A diz o seguinte, a energia cinética desse movimento permanece constante. Galera, é errado em dizer que isso aqui permanece constante, tá? A energia cinética é a energia relativa ao movimento. O sistema aqui, no caso, massa-mola, ele vai oscilar, ele vai de uma ponta a outra. Quando ele vai fazer o movimento retornado, tá? Quando ele vai de uma ponta, ele vai parar momentaneamente e depois retornando. No momento que ele para, a energia cinética se anula, ok? Então, a energia cinética vai aumentando e diminuindo o tempo todo, tá bom? De acordo com o movimento oscilatório. Já aqui, o item B diz que a frequência do movimento é proporcional à massa do corpo que é preso à mola. Isso é verdade, pessoal. Porém, não é uma verdade completa. A gente sabe que o período, o período e a frequência, eles andam juntos. O período depende da frequência e a frequência depende do período. Na verdade, a relação é aos segundos. O período é o inverso da frequência, ok? E também podemos escrever que a frequência é o inverso do período. Isso aqui é válido. E aí, o que acontece? Observe, o período depende da massa. Sim, o período é proporcional à massa. Então, aqui está certo. Porém, o período é diretamente proporcional à massa. E a frequência é inversamente proporcional à massa. A palavra inversamente faltou aqui. Nesse item, no item B, ele falou que a frequência do movimento, ele é proporcional. Isso não é errado. Mas deixou a desejar quando esqueceu de falar que é inversamente proporcional, tá bom? Então, o item B está descartado por conta de ter esquecido a palavra inversamente proporcional. Beleza? Mas por que está descartado, professor? Isso aqui não está errado, não. Então, por que está descartado? É porque mais na frente, mais nas outras alternativas que nós vamos ler, tem uma opção mais correta do que ela, ok? É aquele tipo de questão que você tem que identificar. Aqui é mais correta de acordo com o contexto dela, beleza? Então, bora aqui. O item C. O período desse movimento depende diretamente da aceleração da gravidade local. Galerinha, olha aqui na forma. O período não depende da aceleração da gravidade. Ele depende da massa e da constante elástica da mola. Então, o item C também está errado, tá? A D. Nesse tipo de sistema, a energia mecânica não se altera, uma vez que não há presença de forças dissipativas. Isso aí, galerinha. Forças dissipativas, como ele falou bem aqui, não tem nenhuma força dissipativa, tá bom? Está livre de forças dissipativas, significa que não tem nenhuma força que vai acarretar perda de energia. Ou seja, a energia mecânica, que é justamente a energia cinética junto com a energia potencial, ou não vai se alterar, ok? Isso é verdade. Então, a resposta correta do nosso exercício, dessa questão, né? Para ser mais específico, é o item D, ok? O item D é a resposta correta. Já o item E, para a gente ver aqui, ele por final aqui, diz o seguinte, a energia potencial elástica nesse tipo de movimento só diminui. Na verdade, a energia diminui, mas também aumenta. Então, o item E também está errado, continua correto, somente o item D, beleza? Então, galerinha, finalizamos aqui a nossa correção, tá? Um beijo a todos vocês, até mais, tchau, tchau!